Alô, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Romildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos. Hoje vamos estudar juntos sobre um tema espetacular, a reencarnação através dos milênios. Hoje vamos, desde a antiguidade, passando pelos dias de Jesus, até a época inovidável da revelação espírita, vamos fazer uma abordagem num voo raçante pelas civilizações, sobre essa ideia magnânima que é um postulado dos principais da nossa querida e amada vitrine espírita. Mas antes, convido vocês a fazermos juntos uma oração de agradecimento por mais uma reunião nossa aqui na nossa querida Casa dos Romildes. Então, nesse momento, iniciamos a nossa reunião. Agradecemos a Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. Ele que, pessoalmente, comanda, define e decide o processo reencarnatório aqui no órbito terrestre. Obrigado, Jesus, por essa lei magnânima da palingenesia. Vou nascer de novo essa lei que faculta ao Espírito imortal a construção da sua evolução através da noite e dos tempos. Então, obrigado, Senhor Jesus, pelo nosso corpo. Por mais uma vinda ao órbito terreno, que possamos aproveitar essa oportunidade e ganhar a reencarnação. Então, com o coração agradecido e pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite e hoje. Meus queridos e amados, vamos começar, eu falei que a gente vai passear pelas civilizações, por vários conceitos, mas eu queria iniciar, claro e evidentemente, esse tema da reencarnação com Jesus, os dias do Evangelho e esta que foi, para mim, de todas, a maior aula que alguém já deu sobre reencarnação. Então, vejamos como foi. Vamos entrar nesse túnel do tempo, um túnel do tempo espírita, um túnel do tempo cristão, e rememorarmos aquela noite bela em Jerusalém. Então, vinde comigo, vamos adentrar aquela cena. Existia a Torre Antônia em Jerusalém. Dessa torre se observava toda a cidade. E naquela noite, a torre estava deserta, o vento frio soprava na cidade de repouso, da torre se via algumas pessoas apressadas, correndo para irem para os seus lares. O vento frio soprava e alguns notívalos apressadamente mergulhavam nos seus lares, já com as portas e janelas fechadas, a cidade de Jerusalém em repouso. Jesus se encontrava na casa de amigos, esperando alguém que viria para uma entrevista. Aquela entrevista, meus queridos irmãos, ele concedera prazerosamente. Recebeu o pedido e como quem desejava também aquela entrevista, aqueceu prazerosamente. Quem seria esse que iria entrevistar os dedos? Vamos lá. Havia no Sinedrinho 70 doutores da lei. E queremos tratar com vocês sobre um desses 70 doutores da lei. Nesses 70 doutores da lei, havia um jovem doutor, Um jovem, apesar dos seus 50 anos, é que os membros do Sinedrin, todos tinham idade avançada. Mas apesar de ter 50 anos, Nicodemus, Bar, Nicodemus, era o mais jovem dentre aqueles respeitáveis mestres. Então, Nicodemus, era membro do Sinedrin, era severo na interpretação da lei, cumpria com zelo os seus deveres, era um homem de bem. E além de fazer parte do Sinedrin, ele ocupava a alta corte do Sinedrin. Nicodemus o vira falar de Jesus. Todos ali, meus queridos irmãos, que estavam reencarnados naquele momento histórico, exatamente naquela localidade, sentiam algo de maravilhoso no ar. Nicodemus também sentia essa psicosfera de luz. Nicodemus o vira falar de Jesus. da beleza da sua mensagem, das suas curas. E Jesus se encontrava ali, em Jerusalém. O viluía, o receberia para essa entrevista. Então, Nicodemus vai ao encontro de Jesus. Um amigo o leva além dos muros da cidade, no vale do Cedron, onde Jesus esperava Nicodemus para essa entrevista. Quando chega lá, Nicodemus não pôde sopitar a emoção. Quando ele olha para Jesus, sente no coração que já conhecia Jesus. Nicodemus reconhecia Jesus. Jesus também identificou Nicodemus. É que, meus queridos irmãos, aquela entrevista não fora marcada aqui na Terra. Ela fora dredemente preparada e marcada nos planos celestes. Então, Jesus identifica Nicodemus. Mas Nicodemus tenta recordar na mente, no coração, onde vira aquele rabi, mas ele não se lembra. E eu pergunto a vocês, meus queridos irmãos, por que Nicodemus não se lembra de Jesus? Por causa do véu do esquecimento, que acompanha o Espírito reencarnante. Por causa do véu do esquecimento, ele fica, eu conheço esse homem. E vejam bem que cena, como cor, que linda, naquele silêncio da madrugada, os lampadários de prata, senta-se à mesa, Nicodemus, Jesus acompanhados pelo amigo de Nicodemus e por um jovenzinho, João, de apenas 15 anos de idade. Vocês aguardem aí que a gente vai ver a presença daquele jovenzinho, que é muito importante. Ele não está ali por acaso. Vejam como Jesus cuidava de tudo. Então, Jesus pede para que Nicodemus comece a entrevista. E Nicodemus, Bar, Nicodemus, inicia a entrevista assim. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele? Vejam bem que Nicodemus começa a entrevista como um elogio à pessoa de Jesus. E Jesus não precisa de elogio. Então, Jesus imediatamente interrompe Nicodemus e diz, Nicodemus, Bar, Nicodemus, que queres tu de mim? Como quem diz, homem, vamos à entrevista. E Nicodemus começa de uma forma maravilhosa. Senhor, o que é mistério para gozar as delícias do reino de Deus? É o que Jesus responde. Em verdade, em verdade, vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemus olha para Jesus, algo surpreso, e diz, mas, Senhor, como posso nascer de novo? Como porventura pode eu, sendo velho, posso eu, sendo velho, entrar no ventre de minha mãe e nascer por segunda vez? e Jesus começa ali a dar uma aula extraordinária. Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Pessoal, muitos aventam que Jesus, nesse momento, está fingindo ao batismo, mas não é de forma alguma. O batismo, inclusive, tem a outra acepção nessa época. Jesus falava para Nicodemus e toda aquela região era banhada pela cultura grega. E desde o grego antigo, desde a Grécia antiga, sabemos que a água é o símbolo criador da vida física. É o principal fundamento da vida material. então aquela região que era banhada pela cultura grega sabia disso. Então, quando Jesus se refere àquele que não nascer da água e do Espírito, a água representa o corpo material, o Espírito, o dono do corpo, temporariamente. Aquele que não nascer da água e do Espírito, a água é o principal elemento criador da vida física, símbolo da vida material, tanto assim que o nosso corpo carnal é composto de 70% de água. Vejam que aula maravilhosa. E Nicodemus fica admirado e Jesus diz, aquele que não nascer do corpo e do Espírito não pode ver o bem de Deus. O que é nascido do corpo é corpo. O que é nascido da carne é carne. o que é nascido do corpo é corpo, o que é nascido da carne é carne, tal qual a doutrina espírita explica. Os nossos pais só dão a herança genética, a herança física. Claro que também há alguns caracteres psicológicos, mas os nossos pais só dão a herança genética. Eu, por exemplo, tenho essa careca desbagada do meu pai, mas tenho esse sorriso maravilhoso da minha mãe, para contrabalançar. Então, vejam bem, quem é nascido do corpo é corpo, quem é nascido da carne é carne. Os pais só dão a herança genética. Tanto assim que temos pais geniais com filhos medíocres. E a recíclica é verdadeira também. Filhos geniais vindos de pais medíocres. Então, vejam que aula Nicodemus olhava para Jesus admirado. Jesus percebeu e disse, não te admires, Nicodemus, eu te disser, importa-vos nascer de novo, o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Pessoal, vejam que maravilha, não é? O Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. tal qual a doutrina espírita nos explica. O Espírito sopra onde ele, há um preparo da reencarnação. Então, ele vem ali no seio daquela família. Ninguém sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, o seu passado, as suas reencarnações, nem para onde ele vai, o que ele vem realizar na Terra. Tanto que Gibran, que o futuro dos nossos filhos não podemos nós os pais ver nem sonho porque estão na mansão do amanhã, que nem em sonho podemos penetrar. Então, não sabemos esse Espírito que sopra de onde ele vem nem para onde ele vai, o que veio realizar na Terra. Que aula! e Nicodemus naquele momento com o arrobo diz, mas Senhor, como pode suceder isso? Essa é uma passagem que eu sempre cito, eu digo, se não fosse Jesus, que Nicodemus tem naquela aula e fica, Senhor, como pode isso? Aí eu digo brincando, que Jesus perdendo a paciência, mas eu não posso falar assim de Jesus. Se fosse qualquer outra personalidade eu falaria. Mas Jesus com mais veemência, com mais ênfase, não é? Nicodemus retrucando, Jesus disse, como Nicodemus? Sois mestre em Israel e não sabeis dessas coisas? Porque o Sinedrinho e os judeus conheciam a Kabbalo ou a Kabbalah que falava na tradição dos antigos a respeito dos renascimentos. Então, conheciam os mistérios egípcios a mente em psicose, os mistérios dos eleuges e também a doutrina dos gregos e dos hindus a respeito das vidas sucessivas. Então, Jesus estava certo. Como sois mestre em Israel e não sabeis dessas coisas? Então, naquele momento, vejam bem, Jesus se encontra de pé. a palavra vibra nos lábios emocionados do Rabi. Jesus se levanta porque Jesus naquele momento não fala mais apenas para Nicodemus. Jesus fala para a humanidade inteira, para a humanidade do porvir. Jesus fala para o futuro quando Jesus diz se vos falo das coisas da terra e não me compreendes, como me crereis quando eu vos falar das coisas do céu? Vejam bem, que maravilha, não é? Se vos falo das coisas da terra e não me compreendes, como me crereis quando eu vos falasse das coisas do céu? pessoal porque a reencarnação é a lei da terra. Prova disso essa obra notável do querido médico que já esteve na Casa dos Humildes. Essa obra é até autografada. Ele autografou para mim, não? Bruno, com carinho, esse breve estudo desse Andorijão. Então, a reencarnação como lei biológica. livro notável desse grande médio da ANE, Associação da Espírita do Brasil, Dr. Décio e Andorijão. A reencarnação como lei biológica, por quê? Porque a reencarnação é uma lei da terra. Então, vejam bem que maravilha, se vos falo das coisas da terra, não me compreende a reencarnação com a lei da terra. Como me creria se vos falasse das coisas do céu? Pelas revelações todas que André Luiz trouxe depois. Por isso que já me disse, queria muito a vos dizer, mas vós tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem, eu pedirei ao pé e enviará um outro consolador, que lembrará tudo que eu tenho dito e ainda dirá muito mais. Por isso, ele dizia ali, né, Claudemus, se que falo das coisas da terra, não me compreende, a lei da reencarnação, como diz o Dr. Odessa, uma lei biológica, que dirá se eu vos falasse das coisas do céu? Essas revelações do plano espiritual, não é? Então, Rabi está de pé, a entrevista está concluída e Nicodemus, emocionado, se despede beijando as mãos do Rabi e, embrulhado no manto, desaparece na noite fria, meditando em tudo de belo e grandioso que acabara de ouvir. A lei da reencarnação, meus irmãos, foi ensinada nessa aula memorável pelos lábios sublimes de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa aula sobre a lei da reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. Mas por que a presença de um jovenzinho de 15 anos de idade, João? Exatamente por isso, porque era um jovenzinho de 15 anos de idade. Eu explico, pessoal, vejam bem, eu, Bruno Tavares, se vocês me perguntarem coisas de um ano, dois anos atrás, eu preciso de muito esforço, talvez me esqueça algumas coisas de dois, três, quatro anos atrás. Agora, se vocês me perguntarem coisas dos meus 12, 13, 15 anos de idade, impressionante, está gravado indelével, eu me recordo imediatamente. Por quê? Porque o jovem nessa fase está na fase da despreocupação, então ele tem a mente panorâmica, ele grava tudo, e João era o discípulo amado, o único que botava a cabecinha no peito de Jesus, vejam bem, e Jesus leva as mãos jovenzão, e ele, naquele momento, está anotando na sua memória espiritual, e mais tarde, depois da partida do rabi, já homem velho, João é o único que narrará esse diálogo de Jesus com Nicodemus no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 1 a 15, por isso a presença de João ali, da lei da reencarnação, foi ensinada por Jesus. Agora sim, meus queridos irmãos, a gente podia encerrar o estudo na noite de hoje. Para nós, espíritas, bastaria essa aula de Jesus, mas acontece que a humanidade está adulta na sua intelectualidade. E não basta apenas crer ela quer saber por que crer. Então, vejam bem, e a doutrina espírita responde, eles só não creem, se para nós já bastaria essa aula de Jesus, mas, para outros irmãos da nossa humanidade, eles merecem sim, porque honestamente cogitam dos porquês e vamos com a doutrina espírita responder aos porquês. A lei da reencarnação faz parte da lei de renovação do próprio universo. A lei da paliginesia desde os livros. A palavra paliginesia significa, vejam bem, pali, novo, genesia, nascimento. Então, a doutrina de nascer de novo, do novo nascimento. Então, vejam bem. Então, o que é que acontece? A doutrina da paliginesia era conhecida a doutrina das vidas sucessivas pelos hinduístas, budistas, druidas, depois, mais na frente, pelos teosofistas, rosacrucianos, alguém aqui podia aventar. mas a igreja não aceita. Meus queridos amigos, irmãos, aí eu queria trazer aqui uma informação, eu, quando tenho a fonte, eu cito. Embora a gente, através dos anos, a gente fica com a bagagem de informação, mas sempre quando eu tenho a fonte, eu cito para vocês. Leiam esse grande clássico da literatura espírita, a reencarnação do querido Gabriel Delany. Então, nessa obra notável, o Gabriel Delany responde a essa inquirição, a igreja não aceita hoje, mas já aceitou a igreja. Então, Santo Agostinho, em suas confissões, pregava a reencarnação. Porfírio, cheio de idealismo, pregava do púlpito, como estamos fazendo aqui, nessa live agora, pregava a reencarnação. Orígenes, propõe a sua doutrina, doutrina de Orígenes, toda ela fundamentada na reencarnação. Jâmblico e Procos, outros grandes pais da igreja, também pregavam a reencarnação. Vejam bem, todos os primeiros padres, os grandes pais da igreja, afirmavam a realidade da reencarnação. Santo Agostinho, Porfírio, Orígenes, Jâmblico, Procos, e por que não aceitou? Porque o imperador Constantino, veja bem, o segundo concílio de Constantinopla, considera a doutrina da reencarnação como a doutrina erétrica. Ele não podia aceitar que a alma de um nobre podia voltar como o plebeu. Então, naquele momento, quando o cristianismo está crescendo, ele não podia mageter o cristianismo. E aquele ditado, quando você não pode com o inimigo, você se alia a ele. Então, vai ser criada a igreja católica, que significa universal, apostólica, dos apóstolos, e romana. O romano não precisaria, mas é exatamente para ficar adestrinte ao Estado romano. Então, igreja católica, apostólica, romana. Mas Constantino não aceitava a ideia da reencarnação. E no segundo concílio de Constantinopla, foi considerada a doutrina erétrica. Então, foram muitas forças contra essa ideia libertária da reencarnação. Mas a igreja já aceitou um dia. Então, vejam bem. A Inquisição combatia aqueles que acreditavam na reencarnação como hereges. O querido Hermínio Corrêa de Miranda, nessa obra aqui, notavam os cátaros, heresia católica, vejam bem. Ele narra que toda aquela comunidade, aquele povo, os cátaros, por acreditarem na reencarnação, por exercer a mediunidade em contato com a natureza, por serem um povo frugal, vegetariano. Mas a ideia de reencarnação era o ponto principal. Toda essa população, homens, mulheres, velhos, crianças, foram dizimados como hereges. Mas o querido Hermínio Corrêa de Miranda, no seu libelo, que essa obra é um libelo, dos cátaros e heresia católica, ele diz a maior verdade. A verdadeira heresia não era dos cátaros, era da igreja católica. Os católicos ali, naquele momento, foram os verdadeiros hereges. Ah, então vejam bem. Mas Allan Kardec é genial, porque é Kardec que vai tirar essa ideia da reencarnação da noite e dos tempos. E com a doutrina espírita, Allan Kardec vai explicar a reencarnação com bases racionais. A doutrina espírita explica, é a única que explica a justiça divina através da reencarnação com lógica científica, provando que o homem, a nossa vida não começa no feto, na concepção. Não. Mas eu sou um somatório de várias experiências, várias etapas, várias vidas. Espiritismo vem iluminar a psicologia exatamente mostrando que a vida não começa na fecundação fatada. então, a terra é uma grande escola. O espírito vem aqui nessa escola e veste uma farda, que é o corpo. Se a sala de aula é no Japão, meus queridos amigos, a farda é toda amarela. Se a sala de aula é na África, a farda é toda preta. se a sala de aula é na Alemanha, a farda é toda branca. Mas se nós viermos a uma escola pública de primeira grandeza como o Brasil, então temos fardas de todas as cores, preta, branca, amarela, vermelha, com cabelo, sem cabelo. Então, seja bem, a terra é uma grande escola. Então, o espiritismo vem iluminar a psicologia, mas vem também iluminar as ciências médicas na área da biogenética e da embriogenia. Não é difícil, pessoal, eu vou trazer um exemplo bem simples. Ilumina a medicina nas áreas da biogenética e da embriogenia, mostrando que o corpo não é um veículo propriamente independente do espírito, mas é a reprodução exata do espírito através dessa câmera de materialização que vocês têm, vocês mulheres, que se chama útero materno. Então, vejam bem. Então, o espírito se prepara no plano espiritual para vir no útero materno, se materializar, se incorporificar durante 50, 60, 70, 80, quantos anos Deus permitir. Mas eu queria trazer aqui uma coisa muito interessante, essa preparação do querido Hermínio Corrêa de Miranda, esse grande estudioso. Pessoal, vejam bem como é importante essa revista que eu tenho desde 1992. É uma revista reformadora, antiga, eu guardo essas coisas, eu tenho uma caixa onde eu guardo tudo, esses papéis velhos, mal cheiroso, já estão cheiros de coisa guardada, qualquer um dia a gente precisa, e é muito interessante. Então, veja bem o que diz aqui o nosso querido Hermínio Miranda, e eu vou ler embora eu não trouxe nem óculos aqui hoje. Semana passada eu li muito, trouxe óculos, mas dá perfeitamente para ler. Vejam bem aqui vocês. Então, diz o querido Hermínio Corrêa de Miranda, que em determinados detalhes da reencarnação, há interferência dos técnicos espirituais. Se o indivíduo se preparou para ser cantor lírico, terá toda uma adequação das cordas vocais, laringe, pulmão, caixa torácica, se se preparou para ser, vejam bem, para ser um cantor lírico. Então, você imagina Pavarotti, né? Então, vejam bem, Carreiras, Plástico de Domingos, Caruso, grandes tenores, antes de entrar naquilo da toda preparação das cordas vocais, da laringe, da caixa torácica. Se vinculado à atividade intelectual, os professores terão ativado os centros cerebrais que lhe favoreçam o raciocínio. Aí, vejam bem a sensibilidade do Hermínio Miranda. Vejam o exemplo que ele vai trazer aqui. Ele conta que certa feita na excursão da seleção brasileira de futebol em Europa, o jogador Edson Alonso do Nascimento, o nosso Pelé, esteve em famosa clínica médica. A título de estudo foi examinado por fisiologistas e fisioterapeutas, o nosso querido Pelé. E esses fisiologistas de fisioterapeutas concluíram admirados que sua estrutura física era perfeita para a prática do esporte, particularmente para o futebol. Então, preste atenção agora que o Hermínio Correio Miranda vai falar. E depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Veja bem, o Hermínio está certo. Veja bem o que ele diz. Por tudo que fez como jogador, pela sua genialidade, talento, eleito pela clínica internacional como atleta do século e pelo povo como rei do futebol, podemos dizer que se trata de um espírito com uma tarefa no esporte, envolvendo particularmente a delicada questão dos preconceitos raciais do Correio. Pelé foi eleito pela política internacional como atleta do século, considerado pelo povo como rei do futebol. Então, na opinião do Hermínio, o Hermínio diz que trata-se de um espírito que vem com uma tarefa no esporte, envolvendo particularmente a delicada questão dos preconceitos raciais. Veja bem, até aquela coisa hoje que o politicamente correto não permite, mas que as pessoas diziam, quando não gostavam de Pelé, então, onde esse negro chega, as portas se abrem. mas é verdade, mas vejam bem, se mostrando que o valor de uma pessoa não está na cor da pele, mas sim na quilo de grandioso que ela pode realizar e Pelé era assim mesmo, não é? Ele veio com essa tarefa nas delicadas questões dos preconceitos raciais. Agora, atentem bem, porque aí alguém já pode estar pensando, não é? Alguém pode dizer, olha, o Pelé teve um problema de uma aceitação da paternidade de uma filha. Pessoal, o que nós sabemos disso é a intimidade das pessoas, mas a gente sabe disso. Eu sei que ele trouxe na panela imprensa, como sei também do apoio que ele deu. Jamais escondeu o apoio que ele deu ao filho Edinho, que era goleiro, envolvido com as jogas, que agora saiu, cumpriu sua pena, trabalha no Santos futebol clube. Então, vejam bem, a admiração que eu tenho pelo outro rei, Roberto Carlos, que reconheceu seu filho, mas o que o meu amigo diz é que eu queria pensar aqui, não é que o Pelé é um espírito em missão. Vejam bem, o que ele diz? Tarefa. Um espírito que vem com a tarefa nas delicadas questões dos preconceitos raciais. Vejam bem, o Pelé foi um exemplo de atleta, diferente de tantos outros de outros países irmãos que a gente não quer falar, foi um exemplo na sua conduta enquanto atleta, não é? Então, vejam bem, o espírito se prepara antes da reencarnação. Vamos falar agora aqui sobre os casos de reencarnação. Os três maiores pesquisadores do mundo são o professor Ramendras da Universidade de Rajasthan. O professor Yann Stivenson da Universidade de Dupes. E o querido Hernani de Maranh de Andrade, dos maiores estudiosos de reencarnação está entre os três do mundo e ele fez até um pouquinho mais que eu vou sem saber porquê. Pessoal, eu vou citar aqui, já vou adiantar, vou citar hoje a obra, a informação do Hermínio, inclusive em contato com Chico Xavier, que o Hernani de Maranh de Andrade é a reencarnação aqui no Brasil do espírito na voz e erro. Climente dizia que na natureza nada se cria, nada se pede, tudo se transforma. Então, a voz e erro reencarnou entre nós e se dedicou à psicobiofísica, ao estudo da reencarnação, à parapsicologia, grande Hernani de Maranh de Andrade. Mas vamos começar pelo professor Ian Stevenson. O professor Stevenson viajou o mundo, estudou milhares de casos de crianças, de adultos também, mas se lembrava de reencarnação passada. E ele lançou, esse é um best-seller, 20 casos sugestivos de reencarnação. Então, vejam, que aqui tem o nome de reencarnação, 20 casos, na tradição portuguesa. Então, 20 casos sugestivos de reencarnação do Dr. Ian Stevenson. Que homem maravilhoso. Dr. Ian Stevenson estudava essas crianças e ele tinha uma fã e vejam bem o valor da doutrina espírita. Dr. Ian Stevenson uma vez falou com o guru indiano e disse, eu queria que você me explicasse, conversasse muito comigo a respeito da reencarnação. Porque eu creio que essa ideia da reencarnação pode reformar a humanidade. Quando ele falou isso para o guru indiano, o guru indiano viu o assunto ali. aí o professor Ian Stevenson ficou um pouco chateado. Eu insisti, eu não estou entendendo a graça. Eu sou um pesquisador, vim aqui, vou ser um grande guru. A minha ideia é essa, de que a ideia da reencarnação pode reformar a humanidade. E o guru piorou ainda na sua visão. aí o professor Stevenson franziu o senho, aí o guru estendeu o dedo para o professor Stevenson, meu querido professor, aqui na Índia as crianças já nascem conhecendo e sabendo a verdade da ideia da reencarnação. mas aqui no meu país tem mais estupradores, fascínoras, bandidos, ladrões, talvez até do que no seu país. pessoal, que lição o guru colocou. Que não baste uma crença ou ideia. E aí a gente tem a doutrina espírita aqui no Brasil. A gente tem o que o guru fala lá e que o indiano tem, mas a gente tem o evangelho de Jesus. Olha a aula de Jesus com Nicodemus. Então, mostrando a reencarnação como um valor moral, com essa ideia do professor Stevenson da reforma da humanidade. É uma baixa ideia da reencarnação somente. Ela precisa estar junto com o evangelho de Jesus e nós temos ela com a doutrina espírita. Então, vejam bem que coisa maravilhosa. Mas um professor em Stevenson, veja bem, estudou casos e casos de crianças e ele lançou esse livro também. Vejam bem como eu gosto do tema. Crianças que se lembram de vidas passadas. Olha lá. Crianças que se lembram de vidas passadas, de doutor Ian Stevenson. Outros casos que ele saiu para o mundo, mas alguém aqui pode objetar. Bruno, vê bem, Bruno, o que você acabou de dizer. Na Índia, as crianças já nascem cultural essa ideia. Então, esses pesquisadores vão lá, as crianças dizem que se lembram do Lede e Gama. O professor Ian Stevenson é um pesquisador, um grande, um gênio. Aí ele lança a sua segunda obra para mostrar que não é só as crianças da Índia. Ele lança essa obra Casos Europeus de Reencarnação. Casos Europeus de Reencarnação. Trave aí a capa, né? Então, vejam bem. Esse aqui é Crianças que se Lembram de Vidas Passadas, tá? Tá bom? E esse aqui é Casos Europeus de Reencarnação. Casos Europeus de Reencarnação. Nós estamos no quê? Que as crianças se lembram ainda, mas crianças na Europa também. e não só crianças e os adultos. Lá na América do Norte aconteceu um caso maravilhoso de Jane Cútil. As pessoas citam muito o filme. O filme é belíssimo. Eu, quando vi o filme, eu chorei, né? O filme com aquela atriz, aquela atriz de, em algum lugar do passado, né? Jane Seymour, que fez aquele filme para mim, de filmes da minha adolescência, né? Eu, apesar de ser homem, é o filme da minha adolescência, em algum lugar do passado, com Jane Seymour e Christopher Reeve, aquele super-homem, fez super-homem, desencarnou paraplástico, triste, né? Mas a Jane Seymour, hoje, já uma senhora, coroa, mas é impressionante que o olhar dela, quando jovem, agora, quando permanece o mesmo, Que atriz bela. Então, vejam bem, ela interpretou no cinema Jane Couto, que era a mãe que se lembrava de quatro filhos lá na Irlanda, em Malacai, né? Ela se lembrava até da igrejinha de Malacai, e ela volta para buscar os quatro. Veja esse filme, está aí no YouTube, um filme maravilhoso. E dos quatro filhos, tem um que trazia um cento de culpa que ela tinha pedido para ele guardar os outros três irmãozinhos, né? talvez não venha. Mas aí, ela retorna e tem um contato com aqueles filhos já velhos. Ela é jovem e eles velhos. Ela se lembra de tudo, eles também se lembram, se emocionam e todos eles resgatam um menininho, o mais velho, que tinha consciência de culpa e ela, com aquele seu filho, um velhinho, com aquela jovem. Mas ali estava um filho, que era o velhinho e a mamãe. E ela, lembrando que todas as tardes, passeava de barco com ele e até o dia você se lembra, ela dizia para ele, ele me lembra de tudo, mamãe, não é? Tão lindo, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Até aí, numa película arrebatadora, linda dessa, eu, Bruno, prefiro o livro. e a FEB em muito boa hora conseguiu dar, entrou em contato com o Gene Cuckel, teve a permissão dos direitos autorais e lançou a edição da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? Gene Cuckel, minha vida em outra vida, né? Gene Cuckel, minha vida em outra vida. aqui está a foto de Gene Cuckel na outra encarnação, ela aqui nessa encarnação, né? Atrás do livro e aqui na outra encarnação é uma coisa pessoal, isso é um encanto da vida, né? É um encanto da vida. Então, vejam bem, o querido professor Hanen de Abanegi estudou muitos casos, né? Estudou um caso de Célabin Manica, a menininha que se lembrava do marido, tem até um filme Manica, Manica, não é? Então, é impressionante a vida, ela vai em uma aldeia distante, o marido já está casado com outra esposa, mas ela é criancinha e ela, quando vê o marido, ela e o marido fazem aquela salvação que os dois sempre faziam, Namastê, o Deus que está em mim, se lembram de várias coisas, agora ela ficou ali, começou a ter problema de ciúme da nova esposa, ter ciúme de uma criança, mas era normal e ela comprovou a reencarnação e o padre que ajudou ela a achar o marido de outra vida, né? e ela volta para a sua aldeia, e o professor, o querido professor, Hernando Iguimaran de Andrade, que é uma coisa linda, o maior estudioso de reencarnação para mim. E vejam bem, pessoal, não estou querendo ser bairrista, não sou bairrista, mas eu, Bruno, considero o Hernando Iguimaran de Andrade maior até do que o doutor Ian Stevenson e do que o professor Banerjim, por quê? Os outros estudavam os treos, os relatavam que faziam a tema, o Hernando Iguimaran de Andrade não. Vejam essa obra notável do professor Hernando de Andrade, o Lavoisier, reencarnado aqui no Brasil, reencarnação no Brasil. São vários casos. Qual é o diferencial do professor Hernando Iguimaran dos irmãos José Tinho e o Hernando? Ele estudava aquela criança, se lembrava de outras vidas, e acompanhando o desenvolvimento, a cronologia das suas idades, a criança se desenvolvendo, crescendo, se tornando adolescente, homem adulto, e até o dele todo ele acompanhava os casos. Isso aqui é notável, que pesquisador. E ele cita muitos casos aqui, cita de uma menininha essa casa é muito, muito belo, não é? Deixa eu ler para vocês. Isso aqui eu vou ter que me esforçar um pouquinho, não é? Que era Dona Augusta, a avó da menininha, não é? Zenaide era mãe. Então, é uma coisa linda, 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 linda dessa história, né? Essa história é uma coisa linda do meu filho. Então, a netinha de Dona Zenaide tinha medo de aviões, porque ela tinha desencarnado num local que tinha guerra na Itália, né? e que ela dizia as canetinhas, ela não gostava de caneta, porque sabe o que os alemães faziam na Grande Guerra, pessoal? As bombas eram jogadas como os explosivos com canetinhas. saíam, as crianças às vezes avisadas pegavam aquilo horrível, né? Mas então, vamos lá. Dona Augusta ficava com a netinha, mas a netinha de manhã já saiu nos braços da mãe dizendo dois anos de idade. É bom se alientar bem isso, dois anos de idade. Então, veja o mesmo. Mamina, hoje estou feliz. hoje estou feliz. E a mãe disse, minha filha, você está feliz? Que palavra é essa, minha filha? Não sei, mamãe, estou feliz. E Dona Augusta passou o dia a menina citando isso, né? Tanto que a secretária das duas, quando a mãe retorna do trabalho, a secretária repete o caso, né? que a menininha ficou repetindo o dia todo, estou feliz. E nesse momento, como a Zenay diz, mas ninguém aqui fala italiano. Aí a menininha de dois anos de idade olha para a mãe e para a avó e diz, eu parlo. Meus queridos e irmãos, vejam bem, saia o nosso querido Hernando de Mariana e vejam que coisa linda, são casos assim que ele traz. E eu parlo. Então, vejam. Então, mostrando de forma documental esses três donos que é estudiador, que é a reencarnação, a lei biológica, ela é verídica, mas que é que vemos a um fio, um laço social, um laço psicosocial, um laço psicoafetivo, quer dizer, aquele grupo grande retorna os grandes clãs. A gente não reencarna sozinho, eu aprendi isso, a gente reencarna em clã. Eu reencarnei aqui com o meu clã familiar, minha mulher, minhas filhas, mas nossos parentesco em volta, a parentela toda da família, mas também os amigos que aparecem, com tantos amigos de outras vidas, que é impressionante. Amigos que a gente reconhece, como o meu querido amigo Amaro Carvalho, o Amaro tem absoluta certeza, meu querido amigo Luiz Jorge Liga Neto, Jorge não vai gostar, mas eu vou evitar informações, Jorge chegou na casa do meu, Jorge teve visões de reencarnação nossa. Fomos amigos em tal internação que isso não importa. Jorge tem essa possibilidade maravilhosa. Outro exemplo que eu quero dar aqui, minha querida amiga Valéria, pessoa, tamanha afinidade que eu tenho, esse reencontro que eu sei que todos vocês têm também. Uma pessoa que hoje a gente, pelas nossas atividades, as pessoas na casa do meu não sabem, todo dia conversando com outra pessoa eu não sabia desse laço de vocês, que é um laço profundo também de reencarnação, que é a minha querida amiga Zildete Mendonça, mas Zildete sabe disso, minha querida Zildete foi quem me ajudou no início rapazinho com os vídeos de Vivaldo, a gente fez o primeiro grupo de estudo que teve na casa da minha. Zildete é essa alma boa, que tem uma ligação profunda de outros avatares comigo. E nós vamos para cá, nossas atividades nos distanciam, embora nos falamos sempre, nos admiramos, mas não tem mais grupo de estudo, não é? Mas é uma pessoa que eu trago no meu coração, todos vocês, a gente tem um clã, a gente não reencarna, quando a gente fala isso, o pessoal trata com muita bomba, fala essas coisas, isso é uma reencarnação meio biológica, eu falei aqui de Amar, eu falei de Luiz Jorge, isso é uma lei biológica, isso é normal, isso tem que ser tratado de forma prosaica, com a maior naturalidade, agora sem querer aquelas histórias, aquelas baboseiras, que a turma quer dizer que foi rei, que teve uma grande reencarnação, não, pessoal, a minha melhor edição é essa, a de vocês também, tá, espírito não retroage nunca, ele tá sempre, então por mais que dou, a minha melhor reencarnação é essa aqui, tá, então vejam bem, então vamos parar, por isso que não teve encarnação importante pra trás de mais valor que essa, não, não, eu não vou, eu tô falando socialmente, eu tô falando espiritualmente, é o que tem potássio, essa é a minha melhor edição, é a de vocês também, tá, então vejam bem, então pra encerrar, eu vou trazer aqui o maior caso, encerrar com chave de ouro, que é a maior comprovação da reencarnação, que é essa obra belíssima, eu sou Camille de Moulin, de um grande estudioso espírita, o professor Hermínio Correio Miranda, mas antes, ele vai falar dos franceses encarnados no Brasil, então, nesse momento histórico aqui hoje, eu queria trazer Victor Hugo, esse grande de vocês, na obra Argo Ascensão, psicografia de Divaldo, vejam bem, querido Victor Hugo, diz o que, né, que na França, era um povo muito que diziam que o francês era jactante, tá, não era jactante, é porque, segundo Victor Hugo, aqueles habitantes de Atenas, reencarnaram na França, no Virgo e Kardec, pessoal, vocês acham que Léon Demir veio de onde? Gabriel Delano e Camille Flamarion, então, vejam bem, Kardec, Bert Froport, Amélie Boudet, nas gerações espontâneas, quem faz é mais quem que faz melhor, então, a França era habitada para um povo ateniense, vejam o que diz o querido Victor Hugo, vejam bem. Então, quando se estruturava a programação da reencarnação do missionário Allan Kardec Lyon, como embaixador do Cristo, para dar início à era do Espírito Imortal, considerando-se as tarefas que ali se desenvolveriam 19 séculos atrás na condição de sacerdote druida que, velhemente, os instrutores da humanidade eleger Paris para receber tal espírito e tal evento receber Kardec aqui em Druida e no evento da terceira revelação. Então, vejam bem, por que Paris tem que ser aquele centro irradiador da Grande Guerra? Porque nenhum país reunia comissões naquele momento histórico que pudesse rivalizar com as conquistas ali adquiridas lugar algum exceto Paris dispunhas dos requisitos culturais da inteligência para o tentando limpar. Mas por que Paris? Então, continua o grande vato francês, escritor dos miseráveis, literatura, vejam bem, e naquele tempo ele dizia, não é? Então, vejam o que o pessoal falava naquele tempo. melhor ser vaiado em Paris, afirmava Chantão. E no mundo inteiro ignorado do que aplaudido no mundo inteiro, mas em Paris desconhecido. Aí diz Victor Hugo, não era jactância nem presunção, e sim um retrato vivo de uma cidade que se sabia iluminada por um povo ateniense, Paris. Paris sabia, pressentia que estava iluminada por um povo ateniense, reencarnado ali. Então, vejam bem. O que é que acontece? Aí vai ver o transplante, o encontro de São Luís de espiritual da França com Ismael de espiritual do Brasil. Os dois se encontram nas esferas mais altas. quando se organizavam os roteiros para o advento do Consolador na Terra, mediante a doutrina espírita, os abnegados de sair dos mentores da França foram informados que ali se iniciaria o programa, mas que todavia iria se fixar por algum tempo em outro país de onde se dilataria abraçando todo o planeta. então dali algum tempo iria para outro país onde dilataria abraçando todo o planeta do clima espírita. A França onde renasceram os atenienses para o que diz o Trugou estava assinalada pela glória mas também por misérias guerras externas internas. Desse modo tão logo implantado o ideal espírita seria translandada a árvore evangélica de cuja seiva a ciência se sustentaria para os arrojados cometimentos futuros. O Brasil destituído de débitos vejam bem houvera sido escolhido para esse segundo período da realização espírita. Aí vejam o que ele diz aqui para a gente para o Cássio que o Cássio trouxe. Então muitos franceses renasceram em número expressivo no Brasil. Olha o que diz. Dito no gol. Muitos franceses renasceram em número expressivo no Brasil. Espíritas por segunda vez. alguns outros que conheceram a doutrina antes do retorno do corpo a fim de promover a grande arrancada da divulgação e da realização doutrinária. Então vejam que coisa linda. Que coisa maravilhosa. ainda mais se for examinado que muitos dos modernos trabalhadores da série espírita são antigas personalidades francesas. A gente vai ver algumas aqui. Então pessoal, o que a gente aprende com o Victor Hugo, Ardo Ascensão, é que a gente aprende que os franceses estavam iluminados através da reencarnação por um povo ateniense. E o Brasil hoje, esse povo voltou e reencarnou no Brasil. Por isso esses anos estudiantes que o Divaldo Franco, todos eles, o Hernando Embarim de Andrade, o Armino Miranda, homens que deram a vida ali dela. Então sempre de forma de graça, despoljada. Como você vê um mil vil metal. Ele comercializou a mensagem escrita, aí é inagricível. Aí são obsessores que devem ter vindo da França também. Pessoal, então, o professor Hermínio Corrêa Miranda lançou essa obra O Sol Caminho de Amulano, que foi uma experiência de regressão de memória que ele mesmo, Hermínio, andou um tempo que ele fez essas experiências com o jornalista francês Luciano dos Anjos. Então, vejam o livro. Então, o querido Hermínio teve informação do plano espiritual quando fez essas sessões de regressão, conversou com o Chico Javiando, teve outras informações e vamos ver alguns personagens como o Victor Lugo falou que reencarnaram na França e no Brasil. Primeiro, Luciano dos Anjos era um jornalista aqui do Rio de Janeiro, já desencarnado. Eu tenho um amigo de Vitória da Conquista, Luciano Novaes, foi muito amigo do Luciano dos Anjos, se correspondeu até na morte do Luciano, ele me contou coisas maravilhosas, grande espírita. E o Luciano dos Anjos fez a regressão que ficou constatado, que ele foi Lucien Camille Tegulano. Olha o nome, né? Luciano Lucien. Jornalista na França e jornalista no Brasil. Uma revelação lá. O grande hino da França é tido como de Roger de Lisbonne, né? Mas a regressão comprova a composição é de Camille de Moulin. Não vamos entrar lá, nem criar polêmica, nem ser uma, né? Mas a Moulin reencarnou com Luciano e Camille de Moulin a sua esposa, Lucille de Moulin, que veio como sua filha. Lucille de Moulin reencarnou no Brasil como Ana Lúcia, filha de Luciano do Jove. Marido de Moulin voltam como pai e filha. Isso é uma coisa linda. Outro grande espírito, vejam bem, esse foi um grande amigo de Chico Xavier, o doutor César Bournier, então vejam bem, também jornalista, o doutor César Bournier foi a reencarnação de Danton na época da Revolução do Francisco. Reencarnou aqui no Brasil Danton. Vejam bem, o Chico sabia, todos os amigos sabiam, o doutor César Bournier tinha as informações, teve uma vida dedicada ao ideal espírita dessa vida aqui. Vejam bem. Agora, teve uns que foram políticos lá e voltaram como políticos. A regressão de memória revela, por exemplo, um grande jornalista que era de um temperamento visceral, era um incendiário, Carlos Mahá. Pessoal, Mahá, segundo a informação do Armin, hoje a gente pode falar, porque esse povo todo está no plano espiritual. O Carlos Mahá foi a reencarnação do político ex-governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. Ele mesmo que dizem que foi um dos que levou Gercule ao suicídio. Então, Carlos Lacerda a reencarnação não embarrar. É uma linha contínua do tempo e do espaço. De uma vida para outra é muito pouco tempo para mudar até temperamento. Alguns conseguem, do esforço ir para o outro campo, pacificar mais o coração. Então, o que acontece? Momentos lindos, vocês vão ver agora. Há uma reunião quando o Luciano dos Anjos entra em trânsito e está lá com as órbitas dos olhos, das pupilas dilatadas em transe. E tinha encerrado a regressão e o Hermínio explica a rua do passo e ele ia voltando, mas quando ele volta, a filhinha do Luciano, as pessoas pensavam que já estava no fim da reunião, ela conseguiu entrar, sentou junto do pai e quando eles olharam, a menininha estava com as órbitas, as pupilas dilatadas e o professor Hermínio Correio de Miranda notou que ela estava em transe, mas esse transe não fora ele, o Hermínio, que colocou, ela como o Hermínio colocava o Luciano dos Anjos. Quem colocou a menininha na rua sem transe foi no plano espiritual, mas o Hermínio muito sagaz olha para o amigo Luciano dos Anjos e o Luciano pergunta a ela, faça a pergunta e o Luciano dos Anjos na frente de todos, já torcina, pega nas duas mãos da filhinha, olha para ela com o maior amor e carinho do mundo, o pessoal me emociona com isso, minha filhinha, quem foi Luciano e Demoulin que foi casada com o papai na época da Revolução Francesa e que foi muito feliz com o papai, quem foi minha filhinha, quem foi Luciano e Demoulin e a menininha respondeu, fui eu o papai, Ana Lúcia Martinho dos Anjos, meus queridos irmãos, quer molho ou quer mais, sabe? Que momento que beleza dessa lei da reencarnação, mas há um momento mais emocionante ainda, o César Bournier, esse que eu falei que era d'Anton, grande amigo do Chico Xavier, lá de Minas Gerais, não conhecia Luciano, Luciano era jornalista aqui no Brasil, ambos eram amigos do professor Hermínio Correio de Iranda, e o que acontece? o querido César Bournier vem para convite do Hermínio e chega em uma reunião que já estava a meio, então passou a feiração, o Hermínio despeça para ele entrar em silêncio, ele entrou, e o Luciano lá em transe, respondendo várias perguntas do Hermínio, mas o Hermínio, o Hermínio era muito assistido pelo Perno Espiritual, o Hermínio naquele momento olha para o Luciano em transe e diz, Camille, ele estava falando com o Camille de Moulin, quem está aqui é o doutor César Bournier, um amigo nosso de Minas, que veio nos visitar, aí o Camille de Moulin diz, eu conheço, é o Mário, meus queridos irmãos, todos lá na França, aqueles jovens jornalistas e advogados, conheciam Danton, e chamavam Danton por esse nome, o Mários, Mários Danton, é o Mários, o César Bournier sabia, através do Chico, que ele mesmo era Danton, e o César fica atento porque o César já era um homem velho, então, com quase 80 anos de idade, já era o senhor de idade, mas naquele momento o Camille de Moulin faz mais, olha para o Hermínio, e diz, sempre com a pupila ali na cara, e diz, pegue ao Mários para me dar um beijo, pediu diretamente, Mários, dá-me um beijo, pessoal, aquele pedido, dá-me um beijo, aquilo ali foi a senha que reacendeu a chama da velha amizade, olha o pedido, esse pedido tem uma coisa muito importante, Mários, já não beijo, a senha que reacendeu a chama da velha amizade foi a mola que destravou todo o mecanismo desse reencontro, por quê? Porque lá na França os dois morreram na guilhotina, e os dois foram sendo guilhotinados juntos, narra a história e a verdade que o Camille de Moulin chorava feito uma mulher, o Danton não, corajoso, timorado, né? Então, no momento em que o Danton vai primeiro ser guilhotinado, Camille pede, Mários, dá-me um beijo, o Danton ia dar um beijo no amigo, mas o carrasco Samson não permite, aí o Danton com aquela coragem disse para mim, que importa, Camille, nossas cabeças irão se beijar daqui a pouco no seixo da guilhotina. Então, aquele pedido, veja bem, é extraordinário, porque ele liga as pontas soltas de duas vindas. Então, naquele momento no apartamento de Armínio Correio Miranda estavam ali profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, estou dizendo homens que não eram piedras, mas aquele senhor de idade já, César Bourdieu, se aproxima de Luciano dos Anjos, se abaixa e deposita na testa de Luciano, um beijo, mas naquele momento, meus irmãos, não eram César Bourdieu e Luciano dos Anjos, era Danton que vinha e dava um beijo, que o carrasco Sanson não permitiu lá na França e depositou o beijo na testa de seu amigo Camille de Moulin. Então, vejam bem, dois amigos que se reencontram sempre 74 anos depois que se viram pela última vez sobre o tablado da vilhotina. e o professor Hermínio diz que a emoção tem todos ali, aqueles homens probos, a emoção era insuportável, dando uma demonstração que o verdadeiro amor do marido com a esposa que voltou como filhinha, a verdadeira amizade, ela não morre nunca. Pessoal, estamos vivendo uma época danada em que não tratamos bem nem nossos amigos. O que é isso? Às vezes perde disputa política, né? Porque um é Lula, o outro é Bolsonaro. Lá na França foi pior, tinha vilhotina. O que é que a gente não pode esportar? O outro gosta de Bolsonaro, deixa, rapaz. É um direito dele. O outro gosta de Lula, deixa, ele tem o direito de gostar do que ele quer. O que é isso? E você se permite gostar de quem queira também. Mas a verdadeira amizade, além da reencarnação no jume, e o pele para o carnal é tão rápido, passa tão rápido. A gente vem, já está de partida, né? Olha a pandemia. Semana que vem, qualquer um de nós pode não estar aqui. Eu posso estar aqui semana que vem. Por isso eu quero dizer que amo vocês todos da Casa de Luz. Amo muito. Seja a Casa de Luz ou seja a minha família espiritual, né? Pessoal, então, eu quero encerrar. A gente fica admirado, né? Aí vem ele, ele com E maiúsculo, olha pra gente e diz, como? se eu vos falo das coisas da terra e não me compreendes? Como me creirei se eu vos falarei das coisas do céu? Jesus, ó. Então, eu quero encerrar aqui com o que eu leio na Maravilha, né? A frase druida, que era a frase que Kardec mais gostava. nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E convido vocês a orarmos juntos. Nesse final de nossa reunião, obrigado, Jevios. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na carne, que possamos valorizar a hora que passa, valorizar o momento presente, mais uma encarnação, que possamos juntos com esse clã maravilhoso que nos presente a nossa família, nossos amigos, os nossos adversários também, que talvez foram amigos ontem e serão nossos amigos amanhã. todos juntos nessa hora de provações acervas para o planeta, possamos ter certeza de que nós juntos chegaremos lá e que ao reverenciar a encarnação descemos assim valer o aprendizado não vamos ficar com saudade, Senhor, porque saudades eu tenho do futuro, pois é lá, Jesus, que reservas para todos nós a nossa felicidade. Saudade do futuro, Senhor. meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações, um beijo na alma, meus irmãos, muita paz, obrigado por mais essa oportunidade e a paciência que vocês tiveram e mais um estudo nosso. até sexta-feira que vem, convidando a todos para amanhã, sábado, às 20h, no meu canal, uma entrevista com o nosso querido Fernando Veloso, uma entrevista, um bate-papo com ele, Fernando, quem quiser, 8h da noite, amanhã, sábado, no nosso canal. Beijão no coração de todos, paz e bem.